E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay da Vampira. Mas antes, bora de likezinho, logo agora no começo, eu comento a bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playluk, pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas nossas outras redes sociais, no xing, no tiktok. Entra no nosso servidor do Discord e torne-se um membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Bom, tamo começando como? Com a máquina que quebrou aqui o encanamento. Tá vazando o água, Vitor já tá aqui pra arrumar. Geralt tá dormindo, tá descansando. Bora, seu Vitor. Já limpa aqui, tira e move na secadora, perfeito. Faça o seu trabalho. Hoje vai ser um dia muito especial, porque iremos honrar a memória de nossa amiga, a Sami. Indo atrás da filha dela, recuperando. E nós vamos adotar essa criança. Temos condições? Não temos. Mas a gente vai adotar. A gente não vai deixar ela lá com aquele vampiro que tentou botar ela pra adoção. O filho da mãe não se prestou pra ficar com a criança. A gente teve que ir num negócio clandestino, no orfanato clandestino, pra poder recuperar a criança, pegar a criança, botar a criança pra lá de volta. Puta de um rolê. Ó, aqui nasceu os baratos aqui. Vou conseguir colher? Não vou, né? Não dá. Não dá. Vou colocar cuidado do jardim. Vai que cuidado do jardim ele colhe. Preciso de granas. Muitas granas. Porque eu quero dar uma mexida aqui no navio, já que teremos uma pessoa a mais na família. Preciso dar uma mexida aqui, onde fique confortável para todos. Vou usar aqui o banheiro. Toma o banho de banheira. Betinha. Acho que Betinha... Tem que começar. Não que tenha que começar. Mas assim, poderia, né, encontrar aí um amor verdadeiro. Porque a gente, né, a gente engana o Vitor. Vitor não é amor verdadeiro, coisa nenhuma. Né, a gente tem aqui a vingança. Ai, falando em vingança. Esqueci de vender ontem o PC. Nossa, quanta coisa que eu tenho. O PC de mil e quinze. É, é mais ou menos o valor que a gente pagou no nosso que ele roubou. Vou vender aqui, que é como se ele estivesse... É, não devolvido o notebook, mas dado um jeito de recuperar a grana que era do notebook. Então foi, elas por elas, trocamos. Então tá safe vender aqui esse computador. Nós podemos dar uns rolezinhos para ver se a gente encontrou alguém bacana. Porque, ah, gente, o rolê do tentar trazer a vida de volta não vai rolar. Tá? Foi, foi. Não temos muito o que fazer. Caramba, tá piscando isso aqui na minha tela de novo. É, os negócios do Vitor. Tá vendo? Esse Vitor só enche o saco. Ele serve só para lavar a roupa e consertar as coisas. Mas, enfim... É... Foi, gente. Foi, foi. Que pena acontece. Não tem como trazer dos mortos. Né? Ai, bora sim. Tem que seguir a vida. Basta agora seguir a vida. Estamos confortáveis, né? Coloquei o Vitor para pescar aqui, galera. Porque... Preciso de alguns peixinhos aí para fazer plasma. A sede já está batendo. Enfim, criança, vai para a escola. Vai para a escola. Quero filho meu com nota 10 aqui, viu? Menos que isso, não aceito. Gente, os poderes empíricos falaram que se eu pegar um... Um desse aqui, iria... Eu iria ficar... Iria sumir os outros. Eu não entendi muito bem. Para ser bem sincera, eu não entendi. Que iria sumir esses daqui. Ou que era para mim reiniciar tudo. Que eu ia... Aí eu não ia precisar colocar esses pontos daqui. Na verdade, eu não entendi nada. Sendo bem sincera, eu não entendi. Sei lá, acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Da diversão nunca baixa. Apesar que... Ah, vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui. Vamos ver o que vai dar. Peguei. Pronto. Não aconteceu alguma coisa. Aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá. Ainda tenho 10 pontos aqui que eu posso gastar. Vou pegar o forma de névoa. Tá. Peguei. Então, mas não aconteceu... Não, esses pontos insuportáveis aqui dos pontos fracos continuam aqui. Gente, aqui faz parte, né? Faz parte. Os pontos fracos fazem parte. Mas falaram que se eu pegasse alguma coisa daqui de cima, iria sumir eles. Ah, eu não entendi nada, para ser bem sincera. Deixa quieto. Aí agora voar até aqui como morcego. Vem o teletransportar para cá como névoa. Qual que é a diferença? A diferença é qual? Vamos ver aqui. Vou até aqui. Vim como névoa. Mano, muda o quê? Ela levanta... E vai. Nossa. Mudou um total de zero coisa. Nossa. E qual que é a diferença? De voar até aqui como morcego. Não. Pera, tenho que colocar um pouco mais longe né. Voar até aqui como morcego. Ué? Ué? Ah, velho. Ah, velho. Nossa. Muda nada. Só não tem a animação de aparecer o morceguinho. Ah, me poupe. Ih, quem é você aqui na minha ilha? Eu vi que veio nadando. Ih... Morgô, minha filha. Seu pescoço é meu. Ninguém mandou vir na minha ilha particular. Bope, ou o pescoço é meu. Toma ele. Ih, falhou. Que? Ah, não acredito. Ah, gente. Ela já dominou todo o bagulho vampírico. Ela é mestre vampira. Ela é mestre vampira? Não, tô viajando. Não, ela é grande mestra. E ela não consegue fazer o tchuchuzinho pra pegar o sangue do povo. Ah, pelo amor de Deus. E agora eu não consigo fazer. Olha, esse jogo, ele só me estressa. Esse jogo só me estressa. Procura coisa aí. Ai, ai. Você encontrou alguma coisa? Um peixe só. Vou passar pra ela. Ah, ela encontrou um aqui também. É bom que a gente já faz plasma. Opa, tem ovo que vai eclodir aqui. Qual? É você? Não. Não, é você sim, eu acho. Deixa eu ver. Chocar ovo. Tem que ser galinha. Tem que ser galinha. Tô cansado de ter galo. Tem que ser galinha. Pintinho ou fêmea? Nasceu, grafinha. Eu nem dei nome, né, pra esse galo aqui. O nome dele vai ser Jacob. Eu tinha esquecido. Jake. Não é Jake não, meu pai. É Jacob. É Jacob. Calma, falha no engano. Jacob. Tô falando que tô precisando assistir esse filme tudo. Pra ficar fresco na minha memória. E aqui é um pintinho macho, meu pai amado. Só vem galo. E essa galinha, o nome vai ser... Victoria. Victoria. Pronto. Ai, ai. Chegou a conta. Quanto que deu essa brincadeira? 1.811. Isso é maria. Homem, sobe nisso aqui, pra você vir mais rápido, pra cá. Muito mais rápido, né? Preciso de um desse aqui. Tô querendo um desse. Volta pra cá. Vem pra cá. Isso, já sai dele, tá? Vou fazer um esqueminha aqui pra gente ganhar dinheiro. Vou colocar todas essas peças aqui também. Exponho os objetos. E a gente oferece as massaginhas. Bora ganhar um dinheirinho. Aí quando a gente tiver uma graninha boa, a gente vai lá. Ou quando vender essas coisas aqui, a gente vai lá e... Recupera a criança. Pega a criança. Será que já tem peixe aqui? Esvaziar, mas já tem. Eu só não posso clicar no libertar peixe. Porque libertar peixe, eu liberto os peixes pro mar. Esvaziar, eu boto no meu inventário. Ai, não podia ser mais prático isso aqui? Clique aqui e, tipo, é... Pescar o pé, não. É... Colocar no inventário os peixes. Simples. Esvaziar armadilha, libertar peixe, fica confuso na minha mente. Opa! Nível máximo aqui na habilidade de bem-estar. Você pode, então, fazer o quê? Massagem mais rápida e massagem mais cara. Por favor. Ó, quero... Quero gorjetinha, viu? 380 e a gorjetinha. A gorjetinha da braba. Manda. Manda. Oferecer massagem 380 tem mais cara? Tem mais cara? Não tem. A mais cara... Opa, trintinha. Ah, não. Trinta foi da mesa. A mais cara é 380. Ai, a galera foi embora e ofereci pra ela de novo. Putz, ficou desconfortável. Ô saco. As crianças chegaram na escola? Bora, crianças. Esvaziar armadilha. Espero não estar apertando errado. Ó, conhece o pintinho novo. Interage com eles. Parece que a criança não consegue vir até aqui. Então, limpa o galinheiro. Limpa o galinheiro. Coleta aqui os ovos. Tem trabalho de casa pra fazer. Trabalho escolar. Olha, ovo de chocolate! Maravilha. Será que a gente consegue fazer alguma receita especial? Isso, ovo normal. Perfeito. Bem-vindos à vizinhança. Gente, tá tudo muito bom. Vocês perceberam? Tá tudo bem bugado por aqui. Esse... Essa gameplay, ela tá bem bugueira. Desde o começo, a gente já pode perceber que não tá muito certo as coisas. Victoria tá pensando em fugir. Oxe, galinha. Tá doida? Pensando em fugir o quê? Botei as crianças aqui pra se ajudarem no trabalho. Uma ajudando a outra. E vou pagar as contas já também. 1.800 e... Ô, é conta pra caramba, viu? Nossa, tá muito caro pro meu barquinho pequenininho. Aff. Olha só, terminaram. Parabéns. Toma. Guarda. Põe no seu inventário. Ih, não consigo. Agora vamos fazer o da Vladislaura. Bora, Vladislaura. Começa a trabalhar cuidadosamente. E ele te ajuda. Nossa, essas peças aqui foram muito difíceis de vender, viu? Não sei se a pessoa, a galera, não tem muito interesse. Porque é muito fácil da gente ter elas, né? Pode ser que seja esse o motivo. Só vou esperar elas terminarem aqui o trabalho. Pra gente ir lá na casa dos Brody Rose Night Shades, hein? Ó, terminamos aqui tão bem. Bota aqui no teu inventário. E são diferentes, né? Um é vermelho, o outro é azul. Gostei. Enfim. Bora. Mano, é que você tá mexendo na máquina? Você nem gosta mais dessa máquina. Essa é função do Vitor. Pode ficar despreocupada, tranquila. Bora recuperar a criança. Cheguei aqui. E olha onde tá a criança. A criança tá aqui fora. A criança tá aqui... Troca... Troca de roupa. Troca de roupa. Troca de roupa. Calma. Forma aqui da escuridão. Tá? E primeiramente... Primeiramente, quem mandou você colocar a criança no orfanato? Pra começar. Pra começar, vou te dar um murro duplo. Toma murro duplo. Vamos lá fora resolver isso aqui, tá? Seu cachorro sem vergonha. Safado, cachorro sem vergonha. Iludiu a minha amiga. Pra começar, colocou a criança no orfanato clandestino. Eu não admito vai tomar um murro duplo. Vou ganhar? Vou perder? Não sei. Posso se transformar aqui, mas eu vou pra cima. Vou pra... Meu Deus! O passado... Tá a gente tretando o Vitor o quê? Roubando. Vitor roubando. Vitor do céu. Só dizer... Isso aí, Vitor. Isso aí... Vitor, não faça eu gostar de você, Vitor. Não faça eu gostar de você. Vou parar. Toma! Toma! Tomou. Tomou o murro duplo, tá? Isso é pela criança. Tá? E você também. Pra deixar de largar a mão de ser sonsa. Não vou mais. Deixa quieto porque você tá grávida. Finalmente ele te engravidou, né? Depois de ele ter engravidado a vizinhança inteira, ele te engravidou. Agora me dá essa criança, seu maldito. E ainda faz o quê? Vou mandar você sentar. Senta junto. Pai... Pai... Quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu? Tá? Betinha. A mais mais. E ele não vai conseguir sentar. Não importa. Mas ele tentou. Ei! Solta essa criança que eu sei que você não gosta dela. Ô, bebê. Tá muito triste porque foi abandonada. Agora colocaram ele aqui nessa casa onde ela não tem amor. Como é teu nome mesmo? Flávia. Vem cá, Flavinha. Vem aqui. Tua mamãe era minha amiga. Sabe? Eu não sei se a história de transformar ela em vampiro, mas um fila da mãe. Explodiu ela em algum lugar. Não se preocupa. Você vai ficar comigo. Eu desculpa. Não era pra eu estar te contando isso. Ela ficou triste por conta disso. Calma. Vou trazer você pra cá. Flavinha, não se preocupa. Vamos lá pra casa. A gente vai dar um jeito. Tá? Cadê os Bloody Rose and Night Shades? Aqui. Não. Você vem pra cá e você vem pra cá. E essa criança tava com 40 mil, tá? E entrou aqui. Eles estão com 62. Você vai me dar 5 mil. Vai me dar 5 mil. Vai me dar 10 mil. Vai me dar 10 mil, fila da mãe. É isso aí. Ah, folgado. Era pra eu estar pegando os 40, mas aí eu... Mano, pode ficar pra você essa miséria. Eu quero os 10 mil aí. Pronto. Inferno. Vamos pra casa. Opa, pera. 10 minutinhos aqui pra furtar. Vitor. Faça alguma coisa. Aqui, ó. Outro. Essa foto aqui, ó. Nesse quadro. Vai ser eu. Anota. Você vai me pôr nesse quadro aqui. Inclusive, tira esse quadro. Quem manda aqui sou eu. Pegou. Ele pega na frente de todo mundo. Ai, meu Deus. Entrou em trabalho de parto? Meu Deus. Ele desesperou. Entrou em trabalho de parto? Eita, mulher. Cada um com seus problemas. Tchau. Oito horas. Isso quer dizer que esse quadro é caro, hein? Bora pra casa. Chegamos. Oi, quem tá aqui, ô Maria José? Só de boas? Meu Deus, calma. O que aconteceu aqui? Ai, a galinha? Calma, acho que vai levar a galinha, né? Pelo amor de Deus. Tá todo mundo bem aqui, né? Meu pai amado. Pronto. Me teletransportei pra cá como neva com a Flávia. Olha essa comida aqui. Três horas pra estragar. Deixa eu botar aqui dentro. Gente, nova integrante da família. Ai, meu Deus. Que susto. Tá levando. Ai, levou o Edward, gente. Uma pena, né? Mas faz parte. O ciclo da vida dos bichinhos é mais rápido que o nosso. Ninguém merece, né? Deveria ser eterno. Mas hoje terçou. No caso, passou da meia-noite aniversário das crianças. Não posso esquecer isso. Tá? Eu por um segundo achei que era hoje. Agora, na segunda, no caso. Bom, a criança. Eu tenho coisa aqui guardada. Pra ela poder dormir. Eu tenho aqui a caminha da Vlaslaura. Antiga. Vou tacar aqui mesmo. Troninho. Por enquanto que a gente vai ter que reformar esse navio. Eu não sei se eu faço um andar pra cima. Se eu faço um andar pra baixo. Porque ele tá ancorado, né? Talvez eu... É que se eu tirar essas partes daqui. Vai perder todo o charme de navio. Talvez eu faça pra baixo mesmo. Né? Porque eu acho que a graça é morar no navio. Eu não quero ter que me mudar. Eu não quero ir pra uma casa. Apesar que eu posso pegar o navio e nadar com ele, né? É... Navegar até um outro terreno e construir uma casa. Mas, ai, construir a casa... Puta de um rolê. Ai, isso aqui... Quanto? 2.312. Vou vender aqui. Poucas. Isso aqui. 140 também. Tudo que é... Do furto a gente vende. Tô nem aí. Eu acho que eu vou fazer pra baixo. Um andarzinho pra baixo aqui. Tem um subsolo de tudo. Fazer esse mesmo... Esse mesmo... Esqueleto aqui. Só que... Pra baixo, sabe? E ter mais um andar lá embaixo. A gente faz mais um quarto. Pode fazer algumas outras coisas e tal. Mas agora, criança, você tem uma família. Está com a gente. E a gente vai cuidar muito bem de você. Galera, é isso. O episódio de Anjo é ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Não se esqueça de deixar o like, comentar bastante e tal. Um beijão pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.